Bom dia, pessoal! Vocês que acompanham o canal Acelera Export, eu quero desejar um feliz domingo, esse dia festivo, que hoje é o dia dos pais, né, aqui no Brasil. E eu estou indo para o escritório para abrir mais um curso voltado, dessa vez, a representação comercial de empresas internacionais. Mas eu estou bem contente e isso para mim é um presente, porque o trabalho nessa época é um presente, você concorda? Chegando agora nesse exato momento, vamos abrindo aqui junto. Vocês estão acompanhando tudo realmente como a coisa acontece, né? Aqui é o nosso escritório e eu quero incentivar a todos vocês que participem das nossas próximas turmas, porque os cursos realmente são bem interessantes. E para quem quer realmente entrar no comércio exterior, tem que se preparar. E os cursos de comércio exterior são a primeira porta, né? E a nossa academia está preparada para realmente fornecer a você o melhor conteúdo. Aqui que nós gravamos os vídeos, os podcasts. Acompanhe nosso podcast até no World Business, na plataforma de cast que você gosta, Spotify, Deezer, Google, Apple, CastBox. E visite o nosso site, acelerexport.com. Lá você tem diversos cursos, cursos com excelente qualidade, cursos voltados à exportação, importação. E você, com certeza, vai receber o melhor conteúdo para se preparar a esse grande desafio, tá certo? Agora eu já vou me preparando agora para começar a aula que começa às 10 da manhã. E eu aguardo você nas próximas turmas, tá bom? Bom, agora já vai começar a aula. E eu convido você para que tenha essa experiência na Academia Celerexport, tá? Escolha o curso que melhor se adequa às suas necessidades, seus objetivos, seja exportação ou importação. E nos encontramos em breve, numa próxima turma, tá bom? Agora eu vou começar o curso. E acabou mais uma sessão de mentoria do nosso curso. Acabei de concluir. Estou indo agora curtir o Dia dos Pais com a minha família. E você está convidado a participar também de uma próxima turma, tá? Acompanhe o nosso site, acelerexport.com. Um abraço, pessoal. Sucesso a todos. Acompanhe o nosso site, acelerexport.com. Acompanhe o nosso site, acelerexport.com. Acompanhe o nosso site, acelerexport.com.